Em Lagoa da Prata, a Polícia Federal realizou a Operação Areal para combater extração ilegal de areia. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira em empresas e residências. Segundo a Polícia Federal, estima-se que o prejuízo causado chegue a R$ 2,5 milhões, além também dos danos ambientais não estimados. A polícia apurou ainda que a empresa investigada movimentou mais de R$ 2,4 milhões entre os anos de 2022 e 2023. Os investigados poderão responder pelos crimes de usurpação mineral e falsidade ideológica, cujas penas máximas somadas chegam a 11 anos de prisão em caso de condenação.